Salve o seu tempo! Eu queria ver o tempo nas horas da madrugada Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Sarava meu orixá, louvo com devoção Sarava meu São Francisco, santo do meu coração Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Tempo Iô, Tempo Iô Eu queria ver o tempo Filho de Nosso Senhor Sarava meu orixá, louvo com devoção Sarava meu São Francisco, santo do meu coração Salve o ponto! Salve o ponto! Salve o ponto! Tchau.